Eu não tenho nem fone Não tenho nem fone Cadê o fone? Tá com som já? Não? Não? Clica em Start Game Mas e ai? Eu não sei o que faz aqui Ah agora tem som Começou Productions Valeu por dia E ai qual que é a lanterna? Botão direito Botão direito Lanterna Botão esquerdo pega a página E qual que é direito? Ah no móvel Slayer Ah do cara burro né Vamos embora Quem sabe ele que é uma menina No jogo Isso Isso é uma moça Ai Vamo lá Corre filho da mãe Ai é o chip Olha pra frente Opa O cara já bebe e fica assim bem louco Fica bebendo copo Ali tem um caminha né Vamo lá Toma ai riquinho parou 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 Ai meu deus Onde que eu parei Não gravou Não 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 É de novo É gordo Gordo é assim Tudo da pau Ficou Eu não vou ler de novo Productions Cala a boca É assim que funciona com o gordo Tropeça no próprio present Present Tropeça no próprio present 26 e 24 Presence 24 Slay Der Der Que apagou agora Olha lá A história é da menininha aí né Anda vagabundo Vagabundo não é um É deixa pra lá Deixa pra lá que vai pegar a pau Corre vagal Vagalume 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 essa não pega aqui ó Agora eu vejo Agora eu não vejo Vai sair nas pancadas Cara se esse bicho aparecer na minha frente Eu fiquei sabendo que tem um bicho né O Dan Slayner Olha lá uma torre ali Corre Corre antes que o bicho venha Acompanha a menina aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Don't look Or it takes you Que que é isso? Não olhe ou ele pega você Ah Eu E como é que eu pego isso aqui? Esquerda? Ha! Eita prela Ah foi o Foi a árvore Danada gente Danada Rufam os tambores Ai caramba E esse Cheado aí E E E legal pra caramba Valeu de mar Tchau Tchau Daniels Daniels faz falta agora A árvore fez um lag ali que eu vi Eita Eita prela corre 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 Aaaaaaah Ah eu tomo supa aí eu vi Já fodei esse cargão Meu amor essa é a ultima oração Outra folha aqui mano, vamo ver o que tá aí, que eu não sei ler. Falta, falta. Os seguidores. Ai seguidores, muito obrigado, plateia. Deixa com o esquerdo. Show. Vamo lá. Cara, tá cheando de novo, o mar tá perto. E eu creio, eu fiz, opa. Ah não, fui eu pisando. Ah menina, boa. Olha, eu tomando o processo. Ele é machista, fica fazendo isso. Ai cara, eu vi uma sombra ali. Ah, não vi. Caralho, já pôs o olho esquerdo ainda nisso. Olha o galão ali. Pô, se esse vagabundo tiver corrido mais aqui, ó. Vai ficar muito fofo. Vamos lá. Dá uma olhadinha de lado aqui. Pô. A outra aqui. Pô. Ah garoto. Só não consigo chegar na página. Ah. Tem umas pecinhas ali. Ah, será que sou eu? Ah, eu acho que é ele. Ah, eu acho que é ele. Hum. Me lembra, meu amor, esse é o último oração. Ação. Ih, as pedras ali de novo. Ai, corre. Vai, corre, 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 corre. Vai, corre, corre, corre. Eu me f***o. Eu me f***o burdei. Eu burdei. Burdei ele. Quer dizer, ela. Eu tô bem ruim. Acho que ela tá cansado. Cara, eu tô quente, velho. Será que é porque eu tô inclusa? Eu nem f***o. Peraí que eu não tô achando aqui os controles. Ela correu demais. Põe mais esquina. Esses caras só ficam de casa. Pega, pega. Pega, pega. Cara do céu. Eu vou dar um risco aqui para as pessoas que estão aqui. Será que eu não estou ouvindo eles mesmo? Cara, se ele tiver nessa santaanta... Olha ali, ó. Olha aí. Tire, 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 tire. Meu amor, esse é o último oração... Pra somar seu coração... Oh, já errei a música Não tá qualquer coisa, hein Leve de uma musiquinha, hein, fai Eita, brema, corre, corre, corre Que eu tomei um susto, tá bom Ih, ele não correu Vagabundo E aí Você me deu um susto, tá bom Eita, brema